o youtube olhe vocês estão começando algo muito triste aconteceu eu vou dizer nos comentários e quando eu voltar aqui eu falar com a festa quando tiver mais umas horas e eu volto com vocês então vou falar o que está acontecendo nos comentários oi eu estou gravando eu estou gravando para o youtube eu estou gravando para o youtube eu vou falar aí nos comentários até o outro dia oi 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 oi